Eu quero mesmo saber. General Wyron, nós estávamos... Tudo bem. Posso me juntar a vocês? É claro, senhor. Vamos, tenta entender. Meu sobrinho é um pouco complicado. Ele passou por muita coisa. Eu quero entrar. Príncipe Zucco, o que foi? Quero entrar no Salão da Guerra, mas os guardas não me deixam passar. Você não está perdendo nada, acredite. Essas reuniões são terrivelmente chatas. Se vou governar esta nação um dia, não acha que preciso começar a aprender o máximo que eu puder? Muito bem. Mas você tem que prometer não falar. Esse pessoal idoso é meio sensível. Obrigado, tio. As defesas do Reino de Terra estão concentradas aqui. Um batalhão perigoso dos dominadores de Terra mais fortes e mais ferozes. Então eu recomendo a Divisão 41. Mas a 41 é totalmente de recrutas novos. Como espera que eles derrotem um batalhão poderoso do Reino da Terra? Não espero. Eles serão usados como distração enquanto fazemos um ataque pela retaguarda. O que é melhor para usar como isca do que carne fresca? Não podem sacrificar toda uma divisão assim. Esses soldados amam e defendem nossa nação. Como podem traí-los? O Zuko tinha razão. Mas não era o lugar para falar. E houve consequências terríveis. Você ficou perturbado por seu avatar? Por que não ficou entusiasmado? Bem, eu não sabia... O general foi um ato de desrespeito total. E só havia um jeito de resolver isso. Agnikai. Um duelo de fogo. Isso mesmo. Zuko foi falar com o general que tinha insultado. E declarou que não tinha medo. Mas Zuko não percebeu. Quando virou-se para encarar seu oponente, ficou surpresa ao ver que não era o general. Zuko tinha falado contra o plano do general. Mas ao falar isso no salão de guerra do Senhor do Fogo, foi ao Senhor do Fogo quem ele desrespeitou. Zuko teria que duelar com o próprio pai. E aí, quando eu estava começando a me sentir melhor, aconteceu uma coisa pior. Eu sempre achei que o príncipe Zuko... Zuko tinha sofrido um acidente de treino. Não foi um acidente. Depois do duelo, o Senhor do Fogo disse que, ao se recusar a lutar, o príncipe Zuko tinha mostrado uma fraqueza vergonhosa. Como castigo, ele foi expulso e mandado para capturar o avatar. Só aí ele poderá recuperar a sua honra. Então é por isso que ele está tão obcecado. Capturar o avatar é a única chance que ele tem das coisas voltarem ao normal. As coisas jamais voltarão ao normal. Mas o importante é que o avatar dá esperança ao Zuko. Socorro! Por favor, socorro! Tudo bem, você está salva. Mas meu marido não. Como assim? Como assim? Como assim? Como assim? Como assim? Como assim?